A Secretaria do Estado da Saúde atualizou o boletim com os dados da Covid-19 em Alagoas na tarde desta segunda-feira. Foram confirmados 291 novos casos em todo o estado, totalizando agora 170.902. Infelizmente, foram confirmadas mais 21 mortes por Covid em território alagoano, totalizando agora 4.138 óbitos. A Secretaria informa também que 163.124 pessoas não apresentam mais sintomas da doença e, portanto, são consideradas curadas. Dos 1.411 leitos públicos atuais criados para atender exclusivamente pacientes com coronavírus, 729 estavam ocupados até o início da noite desta segunda-feira. O que corresponde é 52% do total. Já o índice de ocupação em úteis públicas está em 76%. Música 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 Legenda Adriana Zanotto